Ah, acabei de iniciar a gravação. Então, começando. Oi, você aí? Então, eu vou fazer esse negócio aqui rapidamente, um vídeo sem corte, nada apenas falando, nada pra ler, nada editado, nada programado, e coisas do tipo. Só tô atualizando, normalmente vai ser 25 minutos, ou menos. Eu não estou aqui para desculpar, ou evitar algumas desculpinhas, tipo de coisa, não sei o que, porque o que deu pra dar, já deu, entendeu? Então, eu não tenho nada a dizer sobre isso, entendeu? Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Então, pra uma pessoa específica que queria os vídeos legendados, as músicas legendadas, músicas legendadas de certos tipos de animes, eu não vou poder fazer, porque o meu canal já levou strike por causa disso. Então, eu tive que privar todos os tipos de conteúdos relacionados a animes que eu tinha, entendeu? Com coisas de música, pra ter certeza que eles não acabam equivocando com esse tipo de coisa, e dando strike nos outros também, porque se eu levar três strike, o canal acaba, e eu perco todo tipo de coisa que tem no YouTube. E no caso, que todos os meus vídeos que eu normalmente deixo no YouTube, eu deixo marcado como um tipo de lembrança, entendeu? Então, é um tipo de coisa que eu prefiro não arriscar. Mesmo o meu canal não canal monetizado, que não é coisa de ganhar dinheiro, algo assim do tipo, os meus vídeos ficam lá mais ou menos como lembrança, entendeu? Se você gostou, se você gostou, ótimo, legal, entendeu? Se você não gostou, não é nada que eu posso fazer. Eu não vou ficar insistindo no tipo, o que eu posso dizer, no gosto seu, entendeu? Se for algo que eu posso fazer, que eu esteja capaz, que esteja próximo a mim, eu faço o vídeo pra você. Tipo, um carinha que comentou aí, pediu as legendas do Demos Leia, pediu a legenda do Solo Level, pediu a legenda do Jiu-Jitsu Kaisen, das músicas, entendeu? Eu fiz dois. Eu fiz o Solo Level e fiz o Demos Leia, entendeu? O Demos Leia levou o strike. Aí eu comecei a trivar tudo rapidamente, entendeu? Porque se eu levar três strikes, eu tomo no cu. Aí, no caso, eu vou ter que esperar 90 dias para os strikes serem removidos. É a primeira vez que isso acontece. Então eu vou ter que esperar os 90 dias para os strikes serem removidos, só para botar seguro de novo. Aí eu verifico o tipo de conteúdo que pode dar ou não strike e tentar mexer com isso com mais cuidado, entendeu? Eu nunca tinha que me preocupar com isso até agora. Então eu não sei muito bem sobre o que falar sobre isso, entendeu? Nossa, é um negócio errado mesmo. De pegar vídeo de outra pessoa, conteúdo, entendeu? Ah, mas eu estava alugidando. Aí eu acabei tomando o meu boga. E não, mas que é uma intro de uma coisa... Basicamente, não sei se é segredo, se é novo ou não, entendeu? Tem gente que já está de um mês já nessa música no YouTube, entendeu? Então eu achei que estava tendo que eu. Mas tirando isso de boa, não tenho desculpas para dar. É só isso. Só avisando mesmo que não vou postar nada do tipo de qualquer coisa relacionada ao anime com os três meses. Ou até os tracks sumir, entendeu? Tentando ver o que eu faço, é isso. Eu vou ficar com os vídeos aleatórios, algo aleatório. E possivelmente vou postar vídeos sobre a minha viagem em Nova York. Possivelmente, entendeu? Pegar, editar, colocar tudo certo e tudo que é isso. E não vou colocar esse vídeo em inglês, não vou falar inglês, não vou falar japonês. Problema, entendeu? 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 Caguei, entendeu? É isso aí. Tudo junto. Valeu, é nóis.